Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, no campus da UNIR, um encontro referente à Semana da Engenharia Florestal, um encontro de engenheiros florestais. A gente vai conversar com o Edson Rigoli, que vai falar um pouco mais desse encontro e qual é o objetivo. Edson, hoje é um encontro de suma importância para vocês, você que faz parte do sindicato também, enfim. Fala para a gente um pouquinho a respeito desse encontro, qual que é o objetivo. Isso, nós temos aqui formados e formados em engenharia florestal. E para dar uma noção de como funciona o sistema, o sistema com FEA e CREA, nós temos as entidades ligadas ao sistema. Então aqui tem representantes e conselheiros do Conselho Regional de Engenharia de Porto Velho, do presidente e vice-presidente da AREF, Associação dos Engenheiros Florestais de Rondônia. Estou representando o Sindicato dos Engenheiros, a Diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Estado. E também a Mútua, que é a nossa caixa de assistência, que beneficia os profissionais formados. Alguns aqui já se formaram, se formaram ontem, então já estão entrando para o sistema e para conhecer como funciona, como fazer para vincular o CREA, vincular a multa, estar presente nos Sindicatos dos Engenheiros e qual é o trabalho de cada entidade dessas. Hoje, na verdade, qual que é a função mesmo do engenheiro florestal, ainda mais no estado de Rondônia, que é um estado rico, em Mata Amazônica, enfim, falar para a gente um pouquinho qual é o objetivo e realmente o trabalho de vocês. Isso, no caso da engenharia florestal, a minha formação é engenharia mecânica, né? Mas aqui no caso da engenharia florestal, a atuação é bem ampla, né? Tanto licenciamento ambiental, como projetos de manejo, hoje é muito importante isso, né? Você explorar de forma sustentável, então é primordial a participação dos engenheiros florestais na própria cidade. Você veja que muitas cidades fazem um plano de reflorestamento, mas às vezes com árvores erradas. Árvores que têm enraizamento, quebram calçada, acabam dando transtorno para a população. Então, o engenheiro florestal é esse profissional, que ele vai ter essa visão, que vai conhecer a melhor maneira de você reflorestar, você povoar a sua cidade para ter um assombreamento e tudo mais, sem ser de forma errada que dê prejuízo, né? E hoje, como está o estado de Rondônia nessa questão de reflorestamento, visto que é um estado rico, mas que já foi bem desmatado? Isso, existe uma exploração, a gente, aqui vai ser, o CREA vai apresentar alguns dados sobre isso, né? Existe um trabalho que está sendo feito recente, mais recente, de plantação de florestas sustentáveis e que vão gerar recursos. E o estado faz pioneiro nisso aí, né? Tem trabalhos já feitos no Cone Sul, trabalhos feitos na região da Zona da Mata aqui também, e que está cada vez mais crescente isso, é uma forma sustentável de explorar as nossas florestas. Antes era meio degradável, explorava de uma forma não controlada. Hoje não, a preocupação é explorar de uma forma sustentável, gerar emprego, gerar renda de uma forma sustentável. E é um curso que é bem procurar, que a gente vê o auditório que está cheio, né? Vários alunos, enfim, ainda é um curso que as pessoas procuram conhecer, enfim, se formar. Justamente, assim, a área da engenharia florestal, ela pode atuar tanto como profissional autônomo, como nos órgãos hoje, de modo geral, no estado, né? Então, você pode pegar hoje o Sedan, né? Tem a necessidade de engenharia florestal, os órgãos, o DR tem a parte de estruturação das estradas que necessita a avaliação do engenharia florestal de forma preventiva e provisória, assim como perícia criminal, também hoje é necessário, né? Então, atua em todas as áreas do estado, nos órgãos do estado, e assim também como autônomo, né? Pode trabalhar como autônomo no licenciamento e essa parte de trabalho de reflorestamento, reservação. Nós estamos aqui num evento realizado pela Universidade Federal de Rondônia, Unir, né? Convite da coordenação do curso de engenharia florestal da Universidade. É um evento voltado para a academia, entendeu? E com isso, viemos representando aqui o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, a Associação Rondônia de Engenharia Florestais, na qual eu faço parte, e também os sindicatos engenheiros, justamente para contribuir com a formação desses alunos que estão se formando e irão sair para o mercado de trabalho. Então, as entidades de classe veio aqui realizar palestra, uma conversa da formação, da área de atuação da engenharia florestal no estado de Rondônia, que é uma atividade que tem uma rentabilidade de arrecadação de imposto, falando a nível de governo, muito alta. Então, é uma atividade que realmente já vem com grande potencial aqui no nosso estado, entendeu? E estamos aqui com diversas palestras, inclusive eu sou um palestrante agora da parte da manhã, para justamente ajudar na formação dos profissionais que estão saindo aqui da universidade. E hoje, esses alunos que estão aqui, acadêmicos, qual será a atuação deles no estado, depois que eles se formarem? Então, com certeza, há essa necessidade de profissionais aqui no estado de Rondônia, a atuação dos profissionais da engenharia florestal aqui na questão do reflorestamento, da preservação do meio ambiente, nas análises dos recursos hídricos, isso tudo está ligado à engenharia florestal. Então, com isso, nós viemos aqui justamente contribuir com essa formação desses profissionais que irão ser nossos colegas de trabalho aqui, logo, logo estarão credenciados junto ao conselho, receberão o seu título de engenharia florestal e assim podendo atuar na engenharia florestal no estado de Rondônia. Hoje, como é que está o estado de Rondônia nessa situação de reflorestamento? Visto que o estado de Rondônia já foi rico, hoje o desmatamento praticamente já tomou conta do estado. Como é que está praticamente na sua visão? Então, a questão florestal no estado de Rondônia, ela é um cenário promissor. Nós da engenharia florestal, da Associação Rondônia de Florestais, acreditamos muito na questão do reflorestamento, então na recuperação dessas áreas de desmatamento, entendeu? E a engenharia florestal, ela vem para contribuir com os profissionais realmente ligados a essa área do reflorestamento. São os profissionais aptos, capacitados a contribuir com esse meio ambiente na questão do reflorestamento, na questão da recuperação de áreas degradadas, na questão de recuperação de áreas de preservação permanente. Então, a engenharia florestal, ela está preparada para contribuir juntamente com a atuação do governo, no estado, município, União e também na iniciativa privada. Esperamos que, temos ciência aqui, o estado de Rondônia ainda vem sim contribuir na questão do reflorestamento para nível de celulose, papel, plantio de floresta, floresta plantada que nós chamamos, que são as eucalipto, pinos, isso já acontece no sul do estado de Rondônia.